Eu queria te perguntar um pouco sobre a tua trajetória para ingressar na SPSEX, né? Por que você ingressou na SPSEX? O que é que te motivou? Você é parente de algum militar, né? O que é que te levou para a carreira militar? Então, o meu primeiro contato com a instituição, ele foi através do colégio militar. Eu, na época, eu não morava com meu pai, meu pai é militar, na época era sargento, ele entrou através da ESA, no exército, e aí eu morava com a minha mãe, na época, e aí meu pai, vindo transferido, na época, de Guajará Mirim, se eu não me engano, essa era a cidade que ele servia, para o Rio de Janeiro, surgiu a oportunidade de eu ingressar no colégio militar. A famosa guardaradindim do infante. Guardaradindim. E aí surgiu a oportunidade de eu servir, aliás, de eu entrar no colégio militar. Eu, embora muito pequeno, eu achei aquela oportunidade algo bom, aí eu fui morar com meu pai, e eu entrei no colégio militar do Rio de Janeiro, se eu não me engano, no ano de 2003. Então, ali foi o primeiro contato com a instituição, e a partir dali eu vivi dentro do sistema colégio militar de 2003 até 2008, até o ano que eu passei na SPSEX. Então, nesse tempo que eu tive contato com a instituição, eu me identifiquei muito, nos pontos de alguns valores, do que a instituição passava para mim, eu tinha muita admiração por aquelas pessoas que eram colocadas para a gente lá, como os monitores, os instrutores, eu via os oficiais, a gente compartilhava um pouco dessa rotina, formatura, a gente fazia um pouquinho de educação física na época, e dentro do sistema colégio militar se fala muito de ingresso, dos concursos, das carreiras, você vê as pessoas passando, você vê aquele cara, pô, quer dizer, aquele cara que eu vi ali no pátio, aquele cara agora está lá na Manta, na SPSEX, se via muito. E aí, quando eu estava no segundo ano, na época, né, porque na época, eu acredito que a sua época também, a gente podia já no segundo ano fazer a prova e entrar na SPSEX para cursar o terceiro ano. E esse acabou sendo o meu caso. Eu vim ali, eu sempre fui, eu sempre gostei de estudar, eu era um bom aluno no colégio, isso me facilitou muito para mim. Bizu aí, hein? É completamente o oposto de mim e de muita gente que eu conheço, né? Na escola, eu não queria saber de nada. Exatamente. Eu diria assim, eu era até um pouco preguiçoso, mas eu ia bem, por aquilo que pareça, eu ia bem. E aí, no segundo ano, surgiu a oportunidade de eu fazer a prova, era a minha primeira tentativa, e Deus quis que eu passasse na primeira tentativa, porque a gente sabe que não depende só de você, depende de você estudar, se preparar e a oportunidade aparecer, de cair aquela prova que você vai bem, de você não ficar nervoso, de você fazer uma boa redação. E aí, eu dei sorte, passei na primeira tentativa. E aí, no ano de 2009, em fevereiro de 2009, eu estava entrando na SPSEX. Sorte entre muitas aspas, né? É, aquela sorte, né? É, eu não acredito em sorte, não. Mas você está dizendo quem sou eu para desmentir. E aí, então, aí começou a minha trajetória na AMAN, né? Aliás, na formação. Eu confesso que, na época, a gente acha que sabe o que vai encontrar no Exército, né? A gente entra pensando em encontrar uma coisa, mas, na verdade, a gente não sabe de nada, né? A gente vai conhecendo a instituição aos poucos, aí ou vai reforçando cada vez mais a sua vocação, ou você vai vendo que aquilo não é para você e você acaba ficando pelo caminho, como muitos, como acontece com muitos, né? E aí, e assim, durante a minha formação inteira, a gente tem altos e baixos na formação, a gente sabe muito bem. É uma formação muito longa, pouca gente fala sobre isso. Então, você tem altos e baixos, você se machuca, um ano está bem, no outro não está tão bem, um ano vai bem no papiro, o outro vai mal. E aí, a vida vai seguindo na AMAN, é uma loucura. Parece que são cinco anos, mas parece que são dez. E eu falo para o pessoal, Regis, sobre isso que você falou, que o meu pior ano na formação foi o quarto ano da AMAN, cara. É o ano que eu não aguentava mais, assim. Exatamente. Então, assim, você se quebra, você volta e é um alto e baixo, assim, que você aprende na AMAN, você aprende muito bem a superar essas dificuldades, esses obstáculos. E durante a academia, o meu contato, o que me aproximou mais com essa questão da educação física, foi eu ter sido atleta. Eu fui atleta de pentato militar durante toda a formação. Então, isso, além de fazer eu amar cada vez mais ali o treinamento físico, a educação física como um todo, de manter o condicionamento físico, o preparo, eu via como isso era importante para mim na formação, como isso me dava bagagem para enfrentar os desafios que a AMAN apresentava para mim, para os exercícios no terreno, para as provas físicas. Então, assim, isso aí, com certeza, foi algo que me aproximou muito dessa parte da educação física e colocou ali no meu destino o objetivo de eu fazer o curso da Escola de Educação Física do Exército, ser um calção preto, com certeza, isso me ajudou muito. Que massa. Então, essa foi minha trajetória. E aí E aí E aí E aí